DS, o que que está acontecendo, DS? Você sumiu, você parou com as teorias, você abandonou o Fortnite, DS, não me deixa não! Mano, muita gente notou, né, que eu não tenho postado tantos vídeos, algumas pessoas têm, é, mandado mensagens preocupado, né, querendo saber se tá acontecendo alguma coisa comigo, preocupado também com o conteúdo, né, será que, é, eu não vou postar mais? O que que tá acontecendo, DS? Vamos lá, cara, eu estou aqui pra explicar, a gente vai bater um papo hoje, é, eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que for dito nesse vídeo, eu gostaria de pedir pra você assistir o vídeo todo antes de comentar também, velho, né, porque tem uma galera que às vezes comenta, é, sem ter assistido e já tem uma opinião pronta, às vezes baseado na thumb, baseado numa, uma frase sem contexto, eu tive todo o cuidado de escrever o roteiro bonitinho, de explicar bem, explicadinho, então, mano, o mínimo que você pode fazer é assistir e depois dar a sua opinião. Desde que eu comecei a postar vídeos no Fortnite, isso foi lá no finalzinho da temporada 3 do capítulo 2, na verdade, eu comecei a postar com mais intensidade mesmo na temporada 4, e desde aquela época eu venho postando vídeos aqui no canal todo santo dia, não importa o que estava acontecendo, se o jogo tinha hype ou não, se tinha evento ao vivo, se não tinha, se a temporada tava boa, se ela estava ruim, enfim, cara, eu acho que nunca houve uma época no canal que eu postei menos vídeos, né, de eu ficar, é, 3, 4, 5 dias sem postar, na verdade, dois motivos me levaram a isso, né, e esses dois motivos acabaram me levando a um terceiro motivo, então no final acabaram sendo três motivos. Vamos lá, cara, vocês vão entender, primeiro, o jogo atualmente tá muito parado, tá, só que pra falar a verdade, galera, isso é muito normal, é muito normal o jogo ficar parado, isso acontece literalmente em toda temporada, toda temporada tem um período que fica mais paradinho mesmo, sem muita novidade, né, acabam os objetivos, geralmente é normal o hype ficar concentrado na primeira semana de cada temporada e também na última semana, né, na primeira semana é onde tem ali as novidades, é onde a gente tá descobrindo, é, as novas localizações, o novo passo de batalha, e aí no fim da temporada tem os vazamentos da nova temporada, né, cara, tem as teorias, tem, é, o evento ao vivo, né, a gente fala sobre isso, e praticamente toda temporada é desse jeito, e eu diria que nessa temporada, a temporada atual, eles até que tão se saindo muito bem, mano, a gente tá aí com uma grande parceria de Star Wars, mano, eu acho que é até difícil reclamar, principalmente se você for fã, velho, né, a gente tem um mini passo de batalha com recompensas grátis, inclusive uma skin grátis, cara, fora coisas na mecânica que a gente ainda não teve no jogo, né, mesmo com outras parcerias de Star Wars, é, não é mais do mesmo, e aí segundo os vazamentos também, é, com o Dr. Who, vai ser mais ou menos desse jeito, mano, eu acho que essa temporada tá bem legal, sem dúvida a gente já teve outras temporadas bem mais paradas, só que tem outro problema, né, e aqui nós vamos pro segundo motivo, o segundo motivo, galera, esse aqui é o mais importante, né, é o público, esse aqui tem sido um problema grave, o maior problema é que nós criadores de conteúdo de Fortnite estamos enfrentando, inclusive, gente, é, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, né, nesse momento eu estou dizendo, eu estou falando de algo que eu sei, de algo que eu sinto na pele, são três anos trabalhando, criando conteúdo de Fortnite, eu posso até errar quando eu tento explicar o porquê disso está acontecendo, porque aí é a minha interpretação, né, a especulação da minha parte, mas podem ter certeza, galera, que realmente está acontecendo, e aí não é minha opinião, são os números mostrando pra gente, o público geral desanimou do jogo, e você pode até dizer que isso é uma grande bobagem, afinal você está aqui se divertindo como nunca, você tem gostado muito do jogo e na sua opinião o jogo nunca esteve melhor, só que essa é a sua experiência pessoal, cada um vai ter uma sensação diferente ao jogar, exatamente por isso, mano, é, eu tenho tentado, é, mostrar pra você uma visão mais ampla, tem gente que vai reclamar das melhores temporadas, tem gente que tem as piores temporadas como favoritas, por isso eu estou tentando fazer você enxergar o jogo como um todo, além da sua opinião, além da minha opinião, e eu também não estou reclamando do jogo, galera, escuta o que eu estou dizendo, estou dizendo que o público está sumindo, não vamos nem falar do jogo em si, não, vamos falar aqui de uma parte mais específica, conteúdo de Fortnite no YouTube, mesmo que o jogo esteja mil maravilhas, mesmo que todo mundo esteja se divertindo horrores, como nunca se divertiram antes, por algum motivo as pessoas estão parando de consumir conteúdos de Fortnite no YouTube, no começo inclusive eu até achei que o problema fosse eu, eu comecei a reparar que o meu resultado estava piorando, né, mais pessoas começaram a parar de me assistir, confesso que inclusive bateu um certo desespero, e aí eu comecei a vasculhar a internet, né, se as pessoas estavam parando de me assistir, elas deveriam estar assistindo outros criadores, né, o que que os outros criadores estavam fazendo, que a galera estava gostando, mas não, mano, não, as pessoas elas não estavam, é, assistindo outros criadores de conteúdo, eu até preferi que fosse, porque assim eu ia saber que o problema estava comigo, e eu ia trabalhar pra mudar, né, trabalhar pra melhorar, mas aí você começa a olhar outros canais, mano, né, olha só isso, que dia que vocês viram um vídeo do Derpon, assim, não pegando nem 30 mil visualizações, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo do Derpon foi postado há dois dias atrás, mano, olha isso aqui, velho, aqui a gente não tem um criador qualquer com tema qualquer não, mano, isso aqui é o fucking tema da temporada seguinte, com o fucking Char-Shock apresentando, isso aqui inclusive me deixa assustado, porque o Char-Shock é uma referência num nicho muito próximo do que eu trabalho aqui, nós temos também aqui, né, o novo passe do Star Wars, mano, isso aqui é novidade, é o hype, né, cara, ele postou um vídeo aqui num momento de hype, e esse aqui foi o resultado, 46 mil, isso aqui entra inclusive no que eu falei no início do vídeo, né, quando eu falei o primeiro motivo de eu não estar postando todos os dias, Fortnite ele fica parado, mas tem os momentos de hype, geralmente esses momentos estão concentrados no começo e no fim da temporada, em algumas temporadas também tem, é, alguns eventos no meio da temporada, né, algumas atualizações massivas que trazem conteúdo suficiente pra se gerar um hype, essa atualização de Star Wars era pra ter gerado um hype, velho, né, e aqui nós temos os dois exemplos, nós temos o Char-Shock falando sobre essa atualização, uma thumbnail muito bem feita, por sinal, e nós temos, é, o hype da próxima temporada, velho, né, nada hype mais do que isso daqui, vamos lá, cara, né, vamos ver como é que o Patriota tá aqui, é, mano, não sai muito disso não, né, 40, 30 mil, Dark Melogotone, ô meu mano, velho, eu gosto muito do Dark Melogotone, ele tá ligado, mais uma vez aqui, velho, né, isso aqui é hype, é o Star Wars, né, no momento que o evento está acontecendo, e aqui nós temos uma thumb de sucesso, velho, né, essa thumb aqui foi responsável por fazer o canal do Intenso explodir, a Vulcão não tá servindo nem pro Intenso, nem pro DS, nem pro Dark Melogotone, velho, né, isso aqui não deu nada certo não, 6,9 mil visualizações, é triste porque é proporcional, galera, é proporcional, o meu canal é menor do que o desses caras, se eles não tão pegando isso aqui, eu pego menos ainda, entenderam como é que funciona, mas é isso, cara, é vazamento novo, vulcão, velho, isso aqui deveria ser hype, olha só, Leôncio, como assistiu o mini evento ao vivo do terremoto no Fortnite, mano, esse tipo de tema aqui, antigamente, eles bombavam, pegue agora, 44 recompensas grátis, de qualquer forma, isso aqui costumava bombar muito no passado, velho, né, vocês entendem que não faz diferença o título, a thumb, o tema, e pra finalizar, galera, ele, o maior criador de Fortnite, a referência pra todos os criadores, Flakes Power, mano, né, com 55 mil visualizações há 3 dias, né, esse cara é o maior do Fortnite, você gostando ou não, teve outro aqui que ficou 100 mil, velho, né, mas mesmo assim, falando do maior criador de Fortnite do Brasil, ainda é pouco, velho, né, ainda realmente é muito pouco, eu mostrei aqui, gente, 6 nichos diferentes, eu peguei 6 criadores de conteúdo completamente diferentes, justamente pra conseguir mostrar pra vocês, eu não sou muito fã de ficar citando outros criadores aqui, não, né, eu já tive problemas com isso no passado, isso pode ser mal interpretado, eu não estou aqui pra falar mal do resultado desses canais, eu só usei esses exemplos pra conseguir mostrar pra vocês que existe um problema, porque mesmo mostrando, mesmo explicando a algumas pessoas, elas ainda acabam xingando nos comentários, falando que não, que não tem nada a ver, mas é só pra mostrar pra vocês que realmente está acontecendo, realmente é um problema geral, inclusive na última live que eu fiz, né, eu fiz uma live esses dias, adivinha, né, ela teve um alcance menor do que eu costumava ter, nesse caso eu também fiquei muito tempo sem live, então eu diria que o alcance foi até satisfatório, mas algumas pessoas que estavam presentes na live, que, é, costumavam assistir com frequência, costumavam a jogar Fortnite, é, há muito tempo inclusive, chegaram a comentar que pararam de jogar Fortnite, né, mas alguns ainda estão aqui porque gostam do canal, se você for uma dessas pessoas, né, que não joga mais, mas está aqui porque gosta do canal, comenta aí, e por que que isso está acontecendo, né, o Fortnite está ruim, a galera está enjoando, o Criativo 2.0 roubou o espaço do Battle Royale, mano, os vídeos de Criativo 2.0 também, é, não estão hypando tanto, né, pelo menos por enquanto, talvez o problema nem seja o Fortnite, talvez o problema seja o YouTube, a galera está preferindo o TikTok, é, mas como é que Minecraft, Roblox e GTA RP bombam, né, cara, eu não sei, velho, eu não tenho todas as respostas, eu também dessa vez não estou aqui para tentar explicar o que está acontecendo, eu já fiz isso outras vezes em outros vídeos, eu estou aqui só para mostrar o que está acontecendo, e isso, velho, é, me atinge diretamente, bagunça a minha vida, pode apostar, e essas coisas me levam ao terceiro motivo, galera, né, eu tenho alguns, é, trabalhos para fazer, algumas coisas que são mais trabalhosas, e eu achei que essa fosse, é, uma boa oportunidade para eu focar nesses outros projetos, porque como o jogo está parado, e qualquer coisa que eu esforçar para fazer, vai ter um resultado muito ruim, então eu vou me dedicar a outras coisas fora das câmeras, né, uma delas eu já tenho mostrado aqui para vocês, eu mostrei em live, é o mapa da retrospectiva cantada, eu continuo trabalhando mesmo tanto, tá, galera, não é porque eu não estou postando que eu tenho mais tempo livre, não, só que eu estou fazendo trabalhos que não são vistos, a minha família aqui é testemunha, quem me acompanha no Twitter, eu acho que é também, né, porque de vez em quando lá para as 4, 5 horas da manhã, eu posso, ó, a gente acordado aqui ainda, trabalhando, fazendo uma edição, e além de me dedicar a esse mapa, eu também passei os últimos dias, é, me dedicando a um clipe musical, mano, foram vários e vários dias, várias horas, várias noites, dormindo duas, três horas por noite, eu não estou exagerando, mano, tudo em prol de um único vídeo, para quem não sabe, é, eu tenho um canal de música, e eu basicamente, apesar de amar muito esse canal, eu abandonei depois que meu pai faleceu, meu pai era uma referência musical para mim, né, cara, a gente costumava tocar junto, quando ele faleceu, eu fiz uma homenagem para ele, e basicamente essa foi a última coisa que eu postei no meu canal, na verdade, eu cheguei a postar dois shorts depois, mas eu não trabalhei naqueles shorts para serem vídeos daquele canal, aqueles shorts, na verdade, eram cortes do canal Universo DS, eram trechos de músicas que eu tinha feito para um vídeo aqui no canal, e eu cortei e postei lá, e aí agora, galera, três anos depois da tragédia que levou meu pai, eu finalmente consegui retomar meu canal, e eu postei um vídeo, cara, entenderam o quanto esse projeto é importante para mim, o quanto eu precisava dessa superação, foi um cover, né, eu fiz uma versão punk rock da música, é, quase sem querer, do Legião Urbana, eu também tenho as minhas próprias músicas, que muito em breve eu vou começar a trabalhar com elas também, né, para quem não sabe, eu sou o compositor, eu pretendo produzir todas essas músicas, inclusive fazer algo mais profissional, né, contratar um estúdio para fazer as filmagens, vai ficar uma coisa linda, galera, esse vídeo que eu postei foi algo mais caseiro, né, mas tá legal, velho, né, tá muito legal, eu recomendo você assistir lá, me dá essa chance, você não vai se arrepender, só que eu quero fazer coisas melhores, né, eu quero fazer coisas mais profissionais, mas eu só vou conseguir, velho, eu só vou conseguir, é, alavancar esse projeto, se eu tiver público, não tem como eu investir um dinheiro que eu nem tenho, num projeto que ninguém vai ver, que não vai me dar retorno, mas enfim, cara, uma coisa você pode ter certeza, você que estiver me acompanhando, você vai ver, velho, essa semente florescer, você vai ver essa semente pequena, crescer muito, escreve o que eu estou te falando, tá registrado aqui, um dia no futuro próximo nós vamos lembrar, velho, né, do dia que eu estava aqui falando sobre isso, você vai se lembrar disso, você que estiver lá comigo, mas enfim, cara, basicamente é assim que eu tenho aproveitado o meu tempo, inclusive diversos criadores de Fortnite a gente tem aproveitado o tempo de outras formas, nem todo mundo tem postado todo dia, isso também já está acontecendo, até com canais que eram bem frequentes, e agora vocês sabem, o que eu, DS, tenho feito com o meu tempo, vale lembrar também, galera, que a música quase sem querer, foi sugestão de um inscrito aqui do canal, então fique à vontade para você ir lá no canal DS Show, o link vai estar na descrição, vai estar também, o link sempre está na descrição, vai estar também aqui no comentário fixado, vai lá e sugere a próxima música, não é pouca gente sugerindo, é mais fácil escolher, estou quitando do Fortnite, estou abandonando esse canal, de jeito nenhum cara, enquanto estiver pelo que falar, eu ainda estarei aqui falando, e além do mais, mesmo que seja inviável continuar falando do Fortnite, ainda não é o caso, de um jeito ou de outro, eu ainda estarei aqui velho, Fortnite não é o único tema que existe, mas enfim galera, esse aqui foi um desabafo, foi um bate-papo, eu conto com o seu apoio, e outros trabalhos meus que eu tenho feito, comenta aí o que você está achando de tudo isso, comenta aí o que você acha também, da condição atual do Fortnite, você está jogando com a mano, como é que você tem enxergado Fortnite hoje, enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos, galera, só força, estamos com sempre, e eu fui, valeu!